Música Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou contar a história da Peg Carter Então, chega de enrolação, vamos lá Ah, e sim, eu vou contar a versão da série, implementar na série, nos filmes e nas HQs Mas tá bom, chega de enrolação, vamos lá Margaret Peg Carter apareceu pela primeira vez em Tales to Suspense 77 de 1976 Criada por Stan Lee e Jack Kirby Mas apesar dela ter aparecido na edição 77, ela apareceu em apenas um quadro na edição 75 A história dela é o seguinte, ela recebe o codinome de Agente Zero Que em seguida, o Capitão América e os Jovens Aliados, ou Young Alien Ajudam ela a se salvarem do Caveira Vermelha Porque ela havia sido capturada pelo Caveira Vermelha E em seguida, ela se junta ao Capitão América e suas forças aliadas Mas tudo bem, ela geralmente aparecia como um interesse amoroso do Steve Rogers E também como um flashback Ela aparecia muito em flashbacks Em seguida, foi dito uma relação entre ela e Sharon Carter, a Agente 13 É dito que elas eram irmãs, mas por causa da diferença de idade terrível Porque ela existe desde a Segunda Guerra Mundial E Sharon é mais ou menos do século XX É, foi mal É, das décadas entre 1960 e via, né? Tudo bem Pra resumir, elas foram recognizadas e foi dito que Sharon Carter é sobrinha de Pat Carter As habilidades do Pat Carter são espionagem Ela é uma mestra nos disfarces Ela também é mestra em combate armado e desarmado Tudo bem A sua atriz e intérprete na série é Harley Atwell Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela Ela fez a Pat Carter no filme Capitão América, o primeiro Vingador Ela fez uma pontinha no filme de Vingadores, a Era de Ultron Também apareceu em Capitão América 2, Soldada Invernal Em que ela está envelhecida com o tempo E também apareceu em Homem-Formiga como um breve período E também ela morre no final de Perdão, não no final Ela morre e sua última aparição é em Capitão América Guerra Civil Em que o Steve Rogers vai no enterro dela e descobre que a Sharon é sobrinha dela Tá bom Na história cinematográfica É dito que ela era uma veterana da Segunda Guerra Mundial que conheceu o Capitão Rogers Durante o treinamento nas lutas contra a Hydra e o Eixo Bom, basicamente ela acabou tendo interesse amoroso Tanto é que já chegaram a marcar uma dança, um encontro Mas já que todos nós sabemos, Steve Rogers se sacrificou Se jogando no Polo Ártico E acabou se congelando por quase 70 anos E ela ficou ali A coitada teve que partir a vida E durante o que acontece na vida dela É mostrado em Pac Carter, Agente da SHIELD Em que ela tem um relacionamento e conhece O Jarvis, o Mordom, não a máquina Inteligência Artificial O Howard Stark, entre outros Em que ela basicamente A série gira em torno dela Combater uma força Uma força secreta E superar os seus dilemas pessoais Como por exemplo Nunca mais ver Steve Rogers Até que ela envelhece E revê Steve Rogers E a pobrezinha sofre de Alzheimer Ou Alzheimer se preferir E no filme do Capitão América 3 Ela morre Então esse foi o vídeo que falava sobre ela Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal, compartilha o vídeo Comenta o seu like Se sugestões que você quer ver aqui no canal Também se inscreve no canal, compartilha o meu canal E até a próxima, André, e tchau